Olá, seja bem-vindo. Este é o canal Meu Amigo Bonsai. Eu sou o Geninho e hoje eu gostaria de responder algumas perguntas. Às vezes a pessoa faz a pergunta e fica esperando a resposta logo imediato. Mas a gente tem um sistema de reunir as perguntas e em vez de eu responder uma a uma, eu faço um vídeo com aquelas perguntas que eu sei que vai abrangir o maior número de pessoas. E a gente aproveita e já faz um trabalho mais completo e agrada já bastante gente. Espero que isso aconteça hoje. A pergunta que nós tivemos é sobre o pau-brasil. Então nós vamos entender como é o manejo dela como bonsai, que é uma árvore de difícil condução. Eu considero ela como uma árvore, como se diz assim, temperamental. Por que temperamental? Porque muitas coisas que você faz em outras árvores como um ficus, outras árvores de bonsai, você não consegue fazer com o pau-brasil, porque ele não aceita. Uma das coisas que ele não aceita mesmo é você entortar o galho dele com arame. Se você aramar o galho do pau-brasil, você pode ter a certeza que ele vai secar. Uma prova disso que eu vou lhe mostrar é essa peça aqui ó. Todas essas pontas de galho que vocês estão vendo aqui são galhos que eu tentei de uma certa maneira trabalhá-los. E eles não aceitam. Então o que acontece? Ela é muito exigente diferente nessa parte. Mas aí com o passar dos anos eu fui descobrindo uma maneira de conseguir domar um pouco esse pau-brasil. E como é que foi que eu consegui fazer isso? Você tem que fazer um trabalho nele bem sensível, que ele nem perceba como eu estou fazendo nesse aqui ó. Esse já é um pau-brasil, em outro estilo. Você pode dizer que é um pau-brasil que eu fiz questão de manter o tronco dele bem grande, porque na verdade o pau-brasil na natureza ele consegue chegar até a quinze metros de tronco livre, sem galhos. Por isso ele era tão importante como madeira de lei para o mobiliário para a Europa. Mas mais importante ainda o valor dele, além da madeira, ele era usado como um corante de tecido. Então por isso é que ele foi totalmente erradicado do nosso país. Porque foi a primeira matéria-prima do nosso país a ser explorada e exportada. Foi o nosso pau-brasil. Então esse aqui tenta relembrar o tamanho do seu tronco. E nesse desenvolvimento desse pau-brasil eu descobri que eu consigo trabalhar a copa dele com pêndulos, ó, ele já tá tomando uma certa, uma certa visão. São três copadas, ó. Eu usei dois sistemas de envergamento de vaso. O pêndulo, né, que eu comecei com um mais leve e depois coloquei mais um mais pesado e aqui a gente vai trabalhando ele, ó, devagarinho, ó. Ele nem tá percebendo. Tá vendo como as folhas estão verdes? É sinal que ele não tá sentindo esse trabalho. Já foi feito há mais ou menos um ano e meio em um vídeo que eu também lancei no meu canal, né. Este também é um outro sistema que deu certo, ó. Você coloca um arame forte de guia e coloca apenas fitas, ó. Fitas que vão segurando ele, tá vendo? Às vezes um pedacinho de arame ou outro bem singelo pra segurar a fita e ele também está respeitando a posição e não está morrendo. Eu descobri que o pau-brasil gosta muito de viver em comunidade, ou seja, ele gosta de grupo de família. Por exemplo, este aqui, por exemplo, que eu trabalho com ele, ó, já há muito tempo, é uma peça antiga, é uma peça de oitenta e quatro. Olha como ele gostou de viver. É uma peça que eu nunca entortei e ela já mantém a sua aparência, né, porque ela gosta de ficar perto e depois que eu passei a colocá-los todos eles juntos, eles melhoraram muito o modo dele sobreviver, né. Agora, a questão da reprodução do pau-brasil. A reprodução dele é por semente. O mais fácil que tem é a semente. Ele dá um cacho de semente cor-de-rosa muito bonito, né. E tem duas maneiras de você germinar a semente com facilidade. Porque ela tem uma casca embrionária forte por cima. Você pode vir com uma lima e limar um pouquinho a casca, sem ferir o miolo dela. Depois você coloca ela num pouco de água e ela vai inchar. Aí você põe na terra, né, ou no substrato para ela fazer a germinação, né. Outro sistema que você tem de reproduzir nele é por alparquia, né, onde você vai utilizar um galho desse e fazer a alparquia. A brotação por estaca, eu nunca consegui fazer ela seguir em frente, não. Ela vai até um certo período, mas logo ela morre, né. Então, esses são os cuidados básicos dele. Você fazer a germinação na semente, ou você fazer a alparquia de um galho, né. E você vai fazer a clonagem da mesma árvore, né. Evitar amarrar, né. E não gosta de muita umidade também, não. Se você colocar ele, por exemplo, perto de um ficus, né, porque o ficus gosta de uma jabuticabeira, que gosta de muita água, ele não vai sair muito bem. Porque a agoação dele tem que ser mais regada. Ele não gosta de ficar com o vaso úmero, ele gosta de ficar sempre acima. Você agoa ele, ele vem à tarde e ele já tá seco. Porque senão ele dá um lodo, ele vai subindo pra cima dele e acaba morrendo. Eu tive um pau-brasil que, quando eu falo que ele é uma árvore sistemática, é pelo seguinte. É o tipo do bonsai que você não pode discordar dele um dia sequer, né. Eu uma vez tive um problema de rim e eu tive que ser internado às pressas, né. E eu chamei familiares meus pra agoar o meu viveiro. Mas eu tinha esquecido que eu tinha tirado um pau-brasil meu, que na verdade era o mais antigo que eu tinha, o mais bonito deles. Tinha colocado em outro lugar pra me fazer uma poda nele. E nesse intervalo de fazer a poda, eu fui internado. E acabou que eu fiquei internado durante cinco dias. E eu esqueci de avisar pro pessoal que eu tinha um bonsai guardado em outro lugar, né. Aquele período de dor, né. Aqueles passando uma... Quem já teve cólica de rim sabe como é difícil, né. E essa ainda durou muitos dias. Quando eu tive... Quando eu voltei pra casa, maior foi a minha tristeza. Ao ver que aquele pé de pau-brasil já estava sem folhas. E sabe o que aconteceu com ele? Não consegui recuperar o mais. Porque o pau-brasil, se você deixar faltar água nele, ao ponto das folhas, ou ficarem cinzas, ou caírem, você automaticamente perdeu a sua peça. Não é igual uma jabuticabeira que chega a cair todas as folhas e depois brotar novamente. O figos também acontece isso. A moreira e muitas outras árvores têm essa resistência. Já o pau-brasil não tem. Se você esquecer de aguar ele, ele ficar com a flor, chegar a ficar com as folhas cinzas, ou mesmo a cair as folhas, você perdeu a planta, né. Eu aviso isso com muito dor no coração, porque eu cheguei a perder um bonsai de mais de 40 anos. São muito tempo de dedicação e cultivo para a gente perder. Então, se você pensa em ter um pau-brasil, lembre-se disso. É uma árvore que exige muito cuidado. Você tem que estar muito atento à questão da águação. Ela não pode nem ser em excesso e nem faltar. Certo? E a questão da amarração, tentar fazer, guiar o seu bonsai da maneira mais suave possível. Usando pendulos, usando um guia fixo, sem muita amarração, de modo que ele nem perceba que ele está sendo moldado. Espero que eu tenha esclarecido suas dúvidas, né. E se tiver mais alguma, mande para nós, que nós tornamos a conversar sobre o assunto. Até o próximo encontro. Muito obrigado.